Olá gente, tudo bem? Eu sou Jailson do canal JG Música e hoje vou passar para vocês a introdução da música Canga do Tempo gravada pela dupla João Mulato e Douradinho a música está em ré sustenido, eu estou passando aqui em ré baixei meio tom, fica mais fácil também para tocar então vai ficar assim agora eu vou passar essa introdução para vocês lentamente depois mostro a tablatura então é ré maior vamos usar quatro cordas na introdução mi, si, sol e ré primeira, segunda, terceira e quarta vou começar aqui a casa 7 e 8 cinco vezes vem aqui na casa 5 e 7 volta na casa 7 e 8 pode fazer slide aqui também slide é só começar uma casa antes aqui puxar aí vai vir aqui na casa 10 e 12 e a casa 9 e 10 duas vezes aqui duas vezes na casa 10 e 12 uma vez na casa 9 e 10 então vai ficar, na tablatura está assim, sem slide aqui cinco vezes cinco e sete e dois, cinco e sete e volta na casa 7 e 8 duas vezes né duas vezes na casa 8 e 10 10 e 12 aliás na casa 10 e 12 duas vezes e vem na casa 9 e 10 fazer mais uma vez fazer mais uma vez se quiser fazer isso aqui pode fazer também, vai enfrentar né puxa esse dedo aqui nessa mesma casa primeira corda agora vai fazer uma corda de lá aqui e toca as quatro cordas, uma após a outra agora vai voltar aqui vai tocar seis vezes na casa 9 e 10 seis vezes, agora pega só a primeira corda na casa 10 e faz um slide até a casa 5 pode vir até a casa 5 e toca em seguida a casa 5 e 6 da corda si e sol e pega as duas aqui na casa 5, a primeira e a segunda duas vezes e a casa 7 da corda si e sol e termina aqui ó faz o acorde de sol de novo aqui de lá né acorde lá ó toca a corda ré casa 7 sol casa 6 e a casa primeira corda na casa 5 agora toca a segunda corda na casa 7 5 de novo na primeira 7 de novo na segunda e 7 na corda sol então vou fazer tudo aqui novamente ó então aqui no final é só fazer o acorde de lá aqui e tocar ó a quarta, a terceira, a corda sol né e a primeira depois toca ó a corda si na sétima aqui volta na 5 aqui ó a primeira 7 de novo na segunda pode tocar a sol na sétima de novo então é isso aí vou explicar agora a tabulatura então meus amigos aqui usando 4 cordas primeira, segunda, terceira e quadra li, si, sol e ré começando aqui na primeira e segunda a casa 7 e 8 5 vezes e vai na casa 5 e 7 volta na casa 7 e 8 toca 2 vezes e vai na casa 10 e 12 toca 2 vezes e na casa 9 e 10 aqui a casa 10 e 12 e aqui 9 e 10 né depois vai fazer o acorde de lá aqui no meio do baixo do violão falta 7 na corda ré 6 na corda sol 5 na corda segunda e 5 na primeira isso é o acorde de lá vai voltar lá na casa 9 e 10 que é essa aqui ó toca 6 vezes e depois vai tocar só a cordinha a primeira na casa 10 e puxar fazer um slide na casa 5 é um slide descendo né da nota aguda pra cá então vai depois do na casa 5 né puxa aqui pra casa 5 da primeira e vai na segunda e terceira corda si e sol toca a casa 5 e 6 volta na primeira e segunda toca na casa 5 duas vezes e já toca com o dedo deitado né fazendo uma pestaninha aí com o primeiro dedo ó dedo toca duas vezes volta na si e sol toca a casa 7 agora vai fazer o acorde de lá de novo vê isso aqui ó só que vai tocar 7 na corda ré e 6 na corda sol agora já vai tocar 5 só na primeira essa aqui não toca ó 5 na primeira agora vem na segunda e toca a casa 7 5 no primeiro de novo pode continuar com com os dedos posicionados no acorde né toca a casa 5 volta na casa 7 de novo com o dedo 4 né o dedinho toca a corda si na casa 7 e termina na corda sol na casa 7 também então é isso aí espero que vocês entenderem até o próximo vídeo